Salve família, eu me chamo Mateus e esse é o canal Shinobi React E hoje vamos estar reagindo ao rap do Tobi Do Flash Beats Cara, o Flash Beats é o famoso 3 pulmões, velho Se você não conhece o cara, o cara manda aqueles espíritos de flow bolado Cara, é... Pelo que parece, todos os membros da URT Mandaram um vídeo de um personagem da Akatsuki Então provavelmente vai estar saindo vídeo direto aqui do canal, tá ligado? E é isso, vamos direto pro rap do Flash Beats Se você curte Flash Beats, deixa o like e comente aí, mano Sei lá, comenta um É isso, rapaziada Opa, você sabia que todos os membros da URT também postaram uma música de cada personagem da Akatsuki? Chegue no primeiro link da descrição para ter acesso a todas as músicas Tamo junto Se opto para Tobi A mente que foi mudada Converti amor pro ódio com a morte da minha amada Criado, vivendo em guerra, prendendo anão da trégua Treinado em peso por te amadar Eu vi aquela que ama morrer na minha frente Pelas mãos do melhor amigo cena na minha mente Promessa que foi quebrada enquanto tava presente Agora diga Isso não é o suficiente Pra eu me tornar um monstro O garoto morreu Era tão inocente Tudo e me se perdeu Posso renascente Vejo, eu digo eu Me chame de Tomeu Matara Obito morreu Então olha o meu coração Um buraco profundo Não existe perdão Pro inferno do mundo Me enfrenta nesse combate Você nunca pôde Obito que a raiz da morte Me chame de Tomeu A escuridão no meu olhar Reflete quem sou Apenas o corpo vazio Foi o que restou E esse ninja emascarado Se tornou Por não ter mais coração Não se dudou Após a morte da amada Comigo não restou nada Todo pico de esperança Dentro de mim se acabou O preço da felicidade É saber que o mundo é podre E não existe mais novação Por isso o novo mundo Ele deve ser criado pela Lua Vermelha Através da ilusão Embora o mapa se obscura Anulo o que não tem cura Ou seja, tudo aqui muda Em prol do plano da Lua Verdade ou Realidade Sinônimos pro combate Clemência ou piedade E a mesma idealidade Opostos, amor e ódio Não muda esse episódio Exórdio, eu tô no pódio Seguindo todo esse ódio Em prol de revolução Entre luz e escuridão Os opostos ali se atrai Criaremos uma ilusão Simples que sumam do perfeito Defeito que não tem jeito Pra restaurar o que quero Seguindo esse meu conceito Do zero faço o que quero Em prol de um ato decreto São lenhas pro meu cartão Então todos aqui se deram Uma guerra será travada Diante de um ideal Disse o pulo de madara Nível terror mundial Para trás da luz Para todo esse mundo Precisamos da escuridão Para um desejo Se tornar realidade Estou com o Yomi Através da ilusão Toda esse ódio domina meu ser Perdendo o controle Da minha sanidade Fecha meus olhos Imagekiyo Olhares penetrantes De pura maldade Vem enfrentar aqui nesse combate Sabe muito bem Que você nunca ponte Então, olhe o meu coração Obteça a morte Pode me chamar de Tobi Eu che-guei Inventei o meu sensei Toda minha aldeia de cimei Concharega que eu me controlei Toda esse meu ódio Se esconde debaixo da máscara Com minha cefálica Troquei de nome Comparam, mataram Habilidade rara Com a lenta eles me comparam Intangível Eu sou invencível Quarto roucai que você não para Naroku me responda Dizem que seus amigos iriam proteger Agora me respondam O que aconteceu com o Neishi Bem na sua frente Ele acabou de morrer O corpo dele está gelado Os olhos acidentados Carregando hemorragia As cobertas de sangue forte Sabe o que significa Toda essa sensação É algo que você teme A morte Sabe o que você sabe Que nós todos somos iguais Seja não tem mais paz E o seu mestre se perdeu Nós já temos o interesse De poder alcançar a paz Bota só mais uma perda Pra se tornar como eu Siupi Você não vai me controlar Farei com que você me obedeça Farei um paraíso Na terra Acabando com a guerra Que o Tsukuyomi aconteça Uma guerra será travada Diante de um ideal Disse o pulo de madara Nível terror mundial Para trás da luz para todo esse mundo Precisamos da escuridão Para um descenso e se tornar realidade Estuca o Yomi Através da ilusão Só desse ódio domina meu ser Perdendo o controle da minha sanidade Fecha meus olhos de mangue aqui Olhares penetrantes e pura maldade Me enfrentar aqui nesse combate Sabe muito bem que você no capote Então, olhe o meu coração Obdiça a morte Pode me chamar de top Caraca, que pedrada, mano Cara, se todos os raps da URT Ficaram parecidos com o Flash Beats Cara, eu me recuso a falar que não esteja bom, tá ligado? Cara, esse rap aqui ficou muito pedrada, mano Mano, eu me arrisco a falar Eu não vi todos os raps da URT Aliás, eu não vi nenhum Primeiro que eu tô assistindo Eu me arrisco a falar que esse vai ser o melhor, velho Eu me arrisco a falar Cara, mano Eu nunca vi um Flash Beats em tão alto nível, velho Na moral E é isso, rapaziada Se você curte rap dos Flash Beats, mano E você quer dar um apoio pro canal E... É isso, mano Deixa o like e se inscreve Se você chegou até aqui, mano Você já é fã, tá ligado? Deixa o like e se inscreve Valeu, falou, é nice